E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, visitou a Agrobrasília nesta sexta-feira. Ele falou sobre os planos para as próximas edições e sobre a importância do evento para o Agro do DF. Vamos saber mais detalhes com Felipe Gomes, que está de volta com a gente. Oi, Felipe, como foi a participação do governador? Cadê seu chapéuzinho, Felipe? Boa tarde, Raíssa, tudo bem? Boa tarde, todo mundo está acompanhando o nosso jornal. Pois é, o governador esteve aqui mais cedo, ele anunciou algumas medidas que o governo está tomando, junto com todos os órgãos aqui do Estado, para poder fomentar ainda mais o agronegócio do país. Então foram entregues documentos de concessão de terras para os produtores rurais e também de crédito. A gente tem uma fala do nosso governador, Ibanez Rocha, a gente vai ouvir agora. O Brasil é uma das maiores feiras do agronegócio, não só do Centro-Oeste, mas como do Brasil. Nós temos uma previsão de negócios aqui que ultrapassam a marca dos 3 bilhões de reais. Isso aqui feito com a iniciativa privada, em parceria das cooperativas, das federações, com apoio da IMATER, com apoio da Secretaria de Agricultura, do SEBRAE, de todos os órgãos do governo aqui unidos. E a gente vem, nesse momento, trazer só notícias boas para os nossos agricultores. Primeiro, nós temos um fomento através do BRB, nós temos a entrega de documentos feitos pela TerraCAP e que serão feitos, a partir de agora, pela empresa de terras do Distrito Federal. Nós temos a oportunidade de trazer o IBRAM aqui, reduzindo as taxas que eram cobradas pelo Instituto Brasília Ambiental para que o agricultor tenha condição de competir com os nossos vizinhos aqui de Goiás e Minas Gerais. Então, são muitas coisas importantes. Está aí a fala do nosso governador, então, falando das medidas que estão sendo adotadas aqui pelo governo do Distrito Federal para tornar o nosso distrito aqui mais competitivo em relação aos estados vizinhos. Então, são essas medidas que o governo está tomando para fomentar mais o nosso agronegócio aqui. Em um outro momento, o governador falou sobre a importância dessa feira, que está só crescendo. Esse ano, a gente está recebendo aqui 560 expositores, que são 40 a mais do que o ano passado. O governador pontuou que outros expositores gostariam de ter vindo este ano, mas, por falta de espaço, não foi possível recebê-los. E ele falou sobre isso e a gente vai ouvir também, tem um trechinho dele. Vamos ouvir agora. E a feira cresce a cada ano. A notícia que me deram aqui os organizadores do evento é que chegaram só para esse ano mais de 40 empresas novas e não vieram mais empresas porque não havia espaço. Eles vão ampliar já para o próximo ano para que a feira se torne ainda maior e para que a gente tenha mais negócios na nossa região. Então, é o nosso apoio ao agronegócio integral. Eu que adoro o campo, que sou um homem que foi criado no interior e que sei o valor do homem do campo. Vou continuar trabalhando para que as coisas cresçam cada vez mais e que a gente dê melhores condições de vida para os agricultores e para os pecuaristas da nossa região. Além disso, teve assinatura de contrato com o BRB hoje, né, governador? O BRB vem incentivando, é o patrocinador master da nossa feira, tem trabalhado muito forte no agro, já é um dos maiores financiadores do agronegócio na nossa região e nós vamos continuar cobrando do presidente do BRB e da sua diretoria para que invista cada vez mais no agro no Distrito Federal. Então, está aí a fala do nosso governador, falando que outros expositores gostariam de ter vindo expor aqui os seus maquinários, insumos agrícolas, enfim, todos esses produtos oferecidos para os produtores rurais, mas que não foi possível por conta da falta de espaço. Então, ano que vem, a feira vai estar se preparando aqui para poder receber esses expositores que ficaram de fora e fomentar ainda mais a economia aqui da região, né. Ano passado, só lembrando, foram negociados aqui mais de 4 bilhões de reais e esse ano deve superar essa marca. Fala bastante otimista do nosso governador Ibanez Rocha. Então, é isso, a gente está aqui para mostrar todo esse movimento. Hoje aqui já devem ter passado pela feira mais de 40 mil pessoas, está um dia bastante movimentado, né, se aproximando do fim de semana. Amanhã é o último dia da feira. E a gente está aqui para mostrar essa cobertura completa para os nossos assinantes e telespectadores, Raíssa. Felipe, obrigada. Ainda dá tempo, hein, de quem não foi conferir. Uma boa tarde para você, Felipe.